Fala aí galera, canal do Personal Moritz, e começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar tudo a respeito dos Whey Protein da Iridium Labs. Quer saber a respeito disso? Como tomar? Pra que que serve? É bom ou não é? Segue o vídeo aí! Bem, meu nome é galera, se você quiser ser meu aluno, tem treinamento de dieta e suplementação específica, pra você é só clicar no primeiro link da descrição e dar uma conhecida na consultoria online. Galera, a Iridium Labs tem 4 tipos de Whey. Concentrado, isolado, 3W e o UOMON. Pro vídeo não ficar muito grande, hoje eu vou falar a respeito do concentrado e do isolado, e no próximo vídeo eu vou falar a respeito do 3W e do UOMON. Antes de começar aqui a falar a respeito do concentrado e isolado, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, qual que é a diferença do concentrado pro isolado? Muitas pessoas pensam que o concentrado é pra quem quer ganhar massa muscular, não tem problema se for engordar e tudo mais, e o isolado é pras pessoas que querem emagrecer, mas isso não tem nada a ver. A grande diferença é a absorção, ou seja, o concentrado tem a absorção um pouco mais lenta e o isolado é bem mais rápida. Então se você tá com o objetivo de ganhar massa muscular ou o próprio emagrecimento, o isolado é bem interessante porque ele tem a respiração mais rápida, mas isso não quer dizer que é exclusivo pra pessoa que quer emagrecer. A pessoa que quer ganhar massa é até mais importante, tomar o isolado, porque a absorção é bem mais rápida e quando você treina você machuca o seu músculo. Quanto mais rápida essa recuperação for feita, melhor e mais resultados você vai ter. E já no concentrado a absorção é um pouco mais lenta, tem um pouquinho mais de carboidrato, tem um pouco menos de proteína, então a qualidade fica um pouco inferior, até a própria matéria-prima é um pouco inferior. Mas a grande diferença é essa, a absorção. Concentrado é mais lento, isolado é mais rápido. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença dos wheyes da Euridium Labs, tudo que tem no concentrado e tudo que tem no isolado pra vocês saberem a diferença. Eu tô aqui galera com o whey concentrado, tá? Esse é de chocolate belga, mas tem também de morango e baunilha. Ele tem 29 gramas de proteína, 7,5 gramas de carboidrato e 6,5 gramas de BCAA. Eu já falei no vídeo do BCAA que é isoleucina, leucina e valina. Só que dessas três substâncias, a que ajuda mais na recuperação e no ganho de massa é a leucina. E nesse whey concentrado tem 3 gramas de leucina. Ele vem na quantidade de 900 gramas e tá numa base aí de R$90. E como tomar o whey concentrado da Euridium? Você vai tomar 45 gramas, que vai dar dois dosadores, já vem dentro do pote, e vai ter tudo isso daí que eu falei em dois dosadores, tudo bem galera? Aí você pode tomar depois do treino, por ele ser concentrado e ter a absorção mais lenta, você pode tomar durante o dia também, porque a proteína vai demorar um pouco mais pra ser absorvida. Então é interessante durante a dieta, pra você colocar durante o dia também. Agora vamos falar um pouco a respeito do whey isolado. Eu não tenho ele aqui, mas eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem a diferença. A grande diferença aqui do isolado, como eu já falei, é a absorção. 15 minutinhos já tá na sua corrente sanguínea. E um diferencial dele também é que ele tem a matéria-prima importada, ou seja, a qualidade também é bem melhor. Ele também vai vir em 900 gramas e tá numa base mais ou menos de R$170. Ele vem somente no sabor de Epic Citrus, que é mais ou menos um sabor de limão. E vamos às quantidades. Tem 39 gramas de proteína, já tem 10 gramas a mais do que o concentrado. 9 gramas de BCAAs e 4 gramas são leucina, como eu expliquei aqui. A substância que ajuda mais aí no crescimento, no ganho de massa e na recuperação. Então galera, dá pra analisar aqui a diferença. Tem muito mais proteína, tem muito mais BCAA. A matéria-prima é bem melhor, a absorção é bem mais rápida. Então como certeza tem uma diferença, o isolado sempre vai ser melhor. E como tomar o whey isolado? Você vai tomar 2 esculpas e a mesma coisa concentrada. 45 gramas, aí preferencialmente depois do treino. Como eu falei aqui, você rompe fibras musculares quando você tá treinando. E a proteína faz essa recuperação muscular. Então, se você tomar depois do treino, é bem interessante. Mas de acordo com a sua dieta, você também pode tomar durante o dia. Quando você precisa de uma absorção mais rápida, também é bem interessante. Mas depois do treino também é muito interessante pra começar essa recuperação muscular. O BCAA também que vai ajudar na recuperação. Então é um horário muito interessante. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, inscrever no canal se não é inscrito ainda. Deixa seus comentários aí embaixo, mande suas perguntinhas. Me manda lá no direct do Instagram que eu respondo todo mundo. Personal Maurício Moraes também. Beleza galera? Então é isso aí, valeu. Até a próxima. Fui!